Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Ufima realiza a entrega de títulos de posse para moradores de comunidades populares. E saiba também, curso de letras da Universidade participa de encontro regional. Eu sou Kessia Carvalho e o Cidade Universitária está no ar. Na última segunda, dia 5, a Universidade Federal do Maranhão realizou a entrega de 150 títulos de posse fundiária para moradores de comunidades populares. Acompanhe a matéria com Erick Souza. A Universidade Federal do Maranhão, em parceria com o Estado, o Município e a Corregedoria Geral da Justiça, entregou esta semana mais de 150 títulos de propriedade a moradores dos bairros Saviana, Vila Embratel e Jambeiro. A solenidade de entrega aconteceu nesta segunda, dia 5, no núcleo de extensão da Ufima, no bairro da Vila Embratel. A ação também comemora os 100 anos do curso de direito da Ufima. A segurança de ter a documentação legalizada foi o principal ponto destacado pelos moradores, agora proprietários dos terrenos, como é o caso de Jennifer Sabrina Costa Pinheiro, moradora do bairro Saviana. É uma realização, né? Pelo fato que não tinha o documento em si, de certa forma a gente ficava preocupado de acontecer alguma coisa. De certa forma, agora, tem o nosso nome, ninguém pode tirar da gente, já é uma certeza em si também. O pró-reitor de assistência estudantil da Ufima, João de Deus, esteve na entrega representando a reitora Anair Portela e falou da representatividade da ação para a instituição. É um privilégio para a universidade poder participar desse momento, né? Desde a remoção dessas famílias em 1978, e eu acompanhei muito de perto, estive já desse lado aqui, lutando por isso. Muitas pessoas, inclusive, não podem estar aqui, faleceram durante essa luta, né? Então, é um reconhecimento, né? E, por parte da universidade, certamente é um privilégio poder promover a cidadania para esses povos que já moram aqui há 40 anos, né? Grande parte deles moram há 40 anos e agora vão poder ter seus títulos de propriedade. Luísa Madeiro Neponucena, titular da primeira vara pública de São Luís, destaca que, além de ser benéfico para os proprietários, este processo beneficia toda a comunidade, já que ajuda a valorizar a região. Os imóveis devidamente legalizados facilitam o acesso dos moradores às políticas públicas. A juíza destacou também a segurança jurídica que os proprietários garantem com a legalização da posse dos terrenos. O resgate da moradia digna, moradia registrada, com plenitude de direitos por parte desse ocupante, que deixou de ser ocupante para ser proprietário. Com produção de Newton Cesar, Eric Souza, para o Cidade Universitária. Fique ligado! Fique ligado! Somos toda língua, abraçando as letras e as suas diversidades. Esse é o tema da 19ª edição do Encontro Regional de Estudantes de Letra, o EREL, que acontecerá em abril, na cidade de Salvador, Bahia. E a UFMA não poderia ficar de fora. O curso de letras da universidade estará presente no encontro regional para defender, dessa vez, cerca de 40 trabalhos científicos. As produções serão apresentadas em diversas áreas temáticas, entre elas, estudos literários, estudos de gênero e sexualidade, estudos linguísticos, estudos étnicos, africanos e indígenas e libras, literatura e cultura surda. Na programação, constam palestras, mesas redondas, comunicações orais, minicursos, oficinas e performances culturais. O 19º EREL acontece entre os dias 28 de março e 1º de abril, em Salvador. Fique ligado! Mais informações em UFMA.br Você tem dicas ou sugestões? Envie pra gente pelo e-mail radioscomufima1, arroba gmail.com Siga também a nossa página no Instagram, arroba radioscomufima. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues e produção de Erick Souza. Eu sou Kessia Carvalho e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição! Você ouviu Cidade Universitária Cidade Universitária Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão Cidade並ia uma produção com a unidade que a unidade que a funder está na hora entre aszemanas que a samadar de Wuhan. Muité 1. Obrigado.